Começou a chover rapaziada, olha aí, que coisa mais linda Tô aqui na minha areazinha Rapaziada, aqui em Aquiraz é um lugar muito bom de se morar rapaziada, muito bom mesmo Aqui a gente tem o rio Catu, que é um rio muito grande, que abastece toda a cidade de Aquiraz Aqui, nós temos só aqui em Aquiraz, nós temos sete praias Bem pertinho aqui da gente Muito bom, a cidade de Aquiraz é uma cidade boa, boa mesmo de se morar E aqui, por exemplo, onde eu moro aqui, é um terreno baixo É uma das coisas também que eu gosto muito daqui Porque, apesar de eu não estar plantando agora no período de chuva Porque está muito molhado aqui o meu terreno, tudo encharcado Já plantei duas vezes, mas morreu Tem até uns correntes de milha lá, mas já morreu Porque não tem condição, porque está alaga Mas, em compensação, quando é no verão, eu planto Aí tem uma batata, tem uma macaxeira, tem um milho, tem um feijão Durante o período do verão aqui, eu tenho essa vantagem Porque apesar do meu terreno alagar agora, período do inverno Mas, no verão, eu planto rapaziada Eu planto e colho, o que é bom demais da conta Então, como eu mostro a vocês aí nos vídeos, às vezes Girimum, né, macaxeira, feijama Vou começar a fazer os plantios quando passar a chuva aqui Até que eu tinha começado a limpar aqui, ó Limpei, estava limpando com a mão aqui, ó Até o pé de germum aqui, tem um germuzão ali, que é a coisa mais linda Comecei, mas está aí, ó Eu pensei que a chuva ia parar Aí já comecei a limpar, comecei a plantar, mas As chuvas voltaram de com força de novo, rapaziada Então, estou mostrando para vocês aqui nesse pequeno vídeo E aqui em Aquiraz O lugarzinho bom de se morar Coisa boa, meus amigos Valeu, meus amigos Forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo